Olá, minha ovelhinha, que Deus abençoe a sua vida, nós vamos realizar a poderosa oração pela vida sentimental, aleluia, eu tenho certeza que essa oração de hoje, ela vai trazer para você uma benção muito grande, para você que está triste, realmente angustiada, com depressão, passando por um momento de rejeição, passando uma grande luta na sua vida conjugal com a pessoa que você escolheu para amar e ser amada, bom, nesta oração eu quero trazer algo de Deus para a sua vida, uma revelação divina, eu vou te entregar algo da parte de Deus, mas antes de eu te entregar algo da parte de Deus, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo, nos comentários, o teu nome e da pessoa amada, por favor, e se você está lutando por alguém, o nome, o seu nome dessa pessoa que você está lutando por ela, se você é solteira, solteiro, viúvo, viúva, você está em busca do amor, da felicidade em Deus, você vai escrever, o meu sonho será realizado, o meu sonho será realizado, amém? Bom, a palavra de Deus, ela diz que Deus efetua em nós, presta atenção, tanto querer como realizar, Deus efetua em nós, tanto querer como realizar, ou seja, Deus não brinca com o sonho de ninguém, e se Deus colocou um sonho no teu coração de ser mãe, de ter alguém que te respeite, que te aceite, se Deus colocou no teu coração o sonho de ver o teu marido transformado, ou você homem, ver o seu casamento transformado, a sua família transformada, esse sonho será realidade, se tornar-se a realidade, aleluia, porque Deus não brinca com o sonho de ninguém, e eu sinto da parte de Deus que muitas pessoas hoje sofrem por influência, por ataques de inveja, e muitas das vezes essa inveja é da própria família, que torce contra, torce para dar errado, ou seja, sangue do mesmo sangue, que era para torcer, para dar tudo certo, torce para que, porque não deu certo na vida dela, não quer que dê certo na vida da filha, porque não deu certo na vida dele, não torce pela felicidade da irmã, do irmão, então vou fazer uma oração para Deus quebrar, todas as amarras, todas as travas e bloqueios, da tua vida sentimental, agora, nesse momento, prepare o seu copinho com água, porque se tiver um mal na sua vida, esse mal vai ser removido, vai ser expulso, vai ser arrancado, em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, e oramos, meu Deus, por essa ovelha, que tem passado grandes lutas, dentro da própria casa, sofrendo setas, a seta é quebrada, o arco é despedaçado, o olho grande é arrancado, meu Deus, e se estão fazendo alguma coisa, ou se fizeram algo contra essa ovelha, esse mal é quebrado agora, é destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, eu ordeno que todo mal, todo levante do inimigo contra a vida sentimental dessa ovelha, seja repreendido, aí onde você está, fala para Deus, fala para Deus, fala para Deus, arranca esse mal da sua vida, se é a solidão, fala para Deus, se é as brigas, fala para Deus, Deus arranca essas brigas, arranca essa desunião, a discórdia, fala a Deus, arranca todo ataque do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, que todos os levantes, saia agora, em nome do Senhor Jesus, toca nessa foto, nessa fotografia, toca nesse homem, que está orando pela restauração do seu casamento, toca nessa mulher, que está pedindo a restauração, da sua vida amorosa, restaura, transforma, faz o milagre, meu Deus, eu ordeno que todos os levantes, toda obra do mal, seja agora arrancada, toda maldição de família, tudo que fizeram, estão fazendo sim, e que haja, meu Deus, uma libertação, diga comigo, Senhor Jesus, diga, meu Deus, diga, eu recebo a minha bênção e a minha vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém, diga a glória a Deus, pega o seu copinho com água, levante ele para os céus e ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas libra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Beba o primeiro gole em nome do Pai, beba o segundo gole em nome do Filho, e beba o terceiro gole em nome do Espírito Santo, beba com fé, e receba a tua vitória, receba o teu milagre, você que ainda não é inscrito, aproveite agora, já se inscreva, aqui embaixo em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se, você não paga nada por isso, já se inscreva aqui no canal, para que você receba as próximas orações, já aperta o sininho, para que você seja notificado pelo Youtube, é o sininho das notificações, bom, eu vou lhe fazer mais um pedido, compartilhe essa oração, para 20 pessoas, tem uma setinha aqui embaixo, compartilha para 20 pessoas, você vai fazer o ID de Deus, e aonde chegar, e para quem chegar a essa oração, vai chegar um milagre, vai chegar a bênção, da vida sentimental, amém? Minha ovelhinha, que Deus abençoe a sua vida, e lembrando que vem aí, dia 1º de janeiro, às 91 orações, nós vamos abrir o ano, debaixo da bênção do Salmo 91, trazendo a bênção de Deus, vamos ler o Salmo 91, 91 dias, já se prepare para você não quebrar, nenhuma oração, você vai fazer um voto de não quebrar nenhuma, e eu tenho certeza que a sua vitória vai ser muito grande, amém? Que Deus abençoe a todos, que Jeová Rafa te ilumine, te abençoe, e até lá!